Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O ano de 2018 já começou com altos índices de violência no estado do Pará. Redução no número de vítimas de acidentes de trânsito também aqui no Pará. Falta de atenção no trânsito gera altos índices de acidentes. As fakes new, notícias falsas, se propagam na internet. O projeto realizado pela Cálitas Belém leva a capacitação para mulheres de baixa renda. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do multiartista Renato Rosas. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos com o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. O ano de 2018 começou com altos índices de criminalidade no estado do Pará. Só na primeira semana deste ano, o Pará registrou 31 casos de homicídios a mais do que o mesmo período de 2017. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. É difícil não conhecer alguém que tenha sido assaltado nos últimos meses no Pará. Ou não ter ouvido alguma história de assassinato ou execução na capital paraense. Se você for morador da periferia, essa estatística pode ser ainda maior. Para cada morte de policial militar, você pode conferir se é estatístico. 10, 12 pessoas vão morrer nas periferias de Belém. A chacina de Belém não me deixa mentir. E quais são os resultados práticos dessa investigação? A gente ainda não tem. Eu não acredito numa política de segurança pública de curtíssimo prazo. Repressão. Repressão vai na contramão de um estado de direito. O que caminha junto com o estado de direito é melhoria das condições de cidadania. E isso é uma questão que envolve médio e longo prazo. Somente nos primeiros oito dias deste ano, o Pará registrou 118 mortes violentas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e trazem outra informação assustadora. Mais de 87% destes casos apresentavam características de execução. As pessoas que são mortas encapuzadas, aí um morre no Telegrafo, outro morre na BR, outro morre no Tenoné, invadiu a casa e ninguém viu. A população sabe. A população sabe quem é, mas a população não vai falar. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Por quê? Porque é a cultura do medo. E aqui nesse ponto a gente começa a desenvolver um conceito que não é meu, mas que é muito apropriado pra Belém, que é a história da fobópole. Belém é a cidade do medo. Ou seja, a polícia não toma uma atitude que deveria tomar, vai lá, apura efetivamente, prende quem tem que prender, o cara vai lá e cumpre a pena dele. É isso que se espera. Mas as forças não atuam e abrem espaço pra que a milícia possa atuar. A grande maioria desse tipo de execução tá diretamente ligada ou à milícia, ou tráfico de entorpecentes, ou disputa por território. Ou seja, o Estado não tá fazendo a parte dele. Quando a gente fala de Estado, é preciso entender que o Estado do Pará, ele tem o comando das polícias civil e militar, mas o município tem o comando da Guarda Municipal. E aí uma sugestão, que se faça a integração maior entre a Guarda Municipal e as polícias, pra se definir melhor qual papel cada uma delas vai ter. Porque quanto maior for a presença desses agentes de segurança pública nas ruas, mais nós vamos nos sentir tranquilos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2017, a polícia militar realizou só na região metropolitana de Belém, mais de 11 mil operações com a apreensão de 214 armas de fogo. Ou seja, a média é de uma arma apreendida a cada dois dias. Para o estudioso, táticas ostensivas e policiamentos são importantes, mas o problema da violência no Estado é bem maior. Eu preciso entender que o combate ao tráfico de entorpecentes deve ser uma coisa muito séria e feita com muito critério. Eu preciso entender que o combate à milícia tem que ser feito, os crimes patrimoniais assolam Belém. Belém é uma das cidades mais inseguras do Brasil, então você vê Rio de Janeiro, você vê Natal, mas Belém não é diferente. Aí surgem umas teorias. Exemplo, vamos chamar a Força Nacional de Segurança pra intervir em Belém. Eu vou te falar, eu até sou a favor, desde que a gente faça o dever de casa. Porque senão a Força Nacional vem pra cá, passa seis meses aqui, vai sitiar Belém, quando eles forem embora, a criminalidade volta a tomar conta. As casas penais, elas são hoje o local dos grupos organizados de tráfico de entorpecentes. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 9 mil vagas pra 16 mil presos. E boa parte deles, eles acabam fazendo parte de algum grupo criminoso, alguma organização criminosa, que estão comandando as ações aqui fora. Nós perdemos o controle das ruas, nós perdemos o controle das casas penais, e acima de qualquer coisa, o que a gente precisa, não é só de polícia nas ruas, é de aumento de cidadania. Quanto mais as políticas públicas chegarem em todas as regiões, em especial na periferia, onde a carência é muito maior, menor vai ser o índice de criminalidade. E ainda falando de violência, no início da manhã de hoje, assaltantes fizeram passageiros de um ônibus da linha Pratinha-Vero Peso, reféns, na rodovia Arthur Bernardes, aqui em Belém. Os assaltantes se entregaram após quase uma hora de negociação com policiais militares. Por causa das negociações, o perímetro da rodovia Arthur Bernardes ficou isolado e o trânsito interditado. A polícia militar interceptou o veículo próximo ao CIBA. Quatro assaltantes, sendo dois homens e duas mulheres armados, tentavam roubar os passageiros e fizeram de reféns. Com a chegada da polícia militar e as negociações, os assaltantes se entregaram. E vamos voltar a falar sobre trânsito aqui em Belém, que será interditado na segunda e terça-feira que vem, a BR-316, para a instalação da passarela no quilômetro 3 da rodovia. O trânsito sofrerá alterações durante a interdição. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as obras foram anunciadas após denúncia de pedestres sobre a situação das passarelas. Sujeira, crateras, estrutura de ferro corroída eram um dos problemas encontrados na estrutura. Agora, a obra será na segunda-feira, dia 5 e na terça-feira, dia 6. A interdição, no trecho, se dará do horário de 11 horas da noite às 6 horas da manhã. Na segunda-feira, dia 5, a interdição será no sentido Belém. E na terça-feira, dia 6, a interdição será no sentido Ananindeua. Durante este período de interdição, a outra pista funcionará no sentido de mão dupla. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O Conselho de Direitos Humanos avalia a situação de imigrantes venezuelanos no norte. Preocupação com a situação destes imigrantes e de outros que cruzam as fronteiras com o Brasil sem observar as formalidades legais. Membros do CNDH visitaram cinco cidades do Amazonas, Pará e Roraima, onde constataram que o aumento do fluxo migratório sobrecarregou os serviços públicos de assistência, revelando falta de interação entre os governos federal, estadual e municipal. Em 2017, quase 18 mil venezuelanos pediram refúgio ao Brasil, devido à crise política e econômica no país vizinho. Segundo dados do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o número de solicitantes foi cinco vezes maior que o registrado em 2016, quando 3.354 venezuelanos requisitaram refúgio. Além disso, entre maio e dezembro do ano passado, outros cerca de 8,5 mil venezuelanos requereram residência temporária em território brasileiro, números ainda não confirmados pelo Ministério da Justiça e pelo Comitê Nacional para Refugiados. As cidades visitadas pelo Grupo do Conselho de Direitos Humanos foram Belém, Santarém, no Pará, Manaus, no Amazonas, Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. O quadro mais preocupante, segundo o Ministério Público Federal, é o de Roraima, onde se concentram cerca de 14 mil venezuelanos solicitantes de refúgio. Técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e da Universidade Federal do Pará apresentaram durante uma audiência pública o resultado da análise feita no plano emergencial para o tratamento do churume do aterro sanitário de Marituba. As empresas responsáveis pelo local haviam entregue em três propostas. Duas delas sugeriam que os resíduos fossem levados para empresas especializadas que fariam o tratamento. A outra proposta previa o tratamento do lixo no próprio aterro. Mas o Ministério Público cobrou mais informações e um plano mais detalhado deverá ser entregue até o dia 16 deste mês. Também ficou marcada para o dia 13 de março uma nova reunião para discutir o assunto. As empresas que administram o aterro se comprometeram a entregar detalhadamente o plano emergencial para o tratamento do churume e emissão de gases e odores, demonstrando de forma objetiva qual a finalidade a ser alcançada, todas as ações a serem executadas de forma detalhada, cronograma físico-orçamentário do que será realizado, responsáveis técnicos por cada ação a ser executada, as medidas de controle para cada ação, os riscos previstos e os planos de contingência para saná-los. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, a FADESP, apresentará proposta de acompanhamento das atividades executadas no aterro durante o plano emergencial, abrangendo de forma específica o estudo do passivo relacionado ao churume e à emissão de odores e gases. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Pará apresentou redução no seu quadro de vítimas de acidentes de trânsito no ano passado. Segundo dados do hospital, a queda foi de 23,62% em relação ao ano de 2016. Os dados foram divulgados nesta semana pelo hospital. De acordo com as informações, 4.313 pacientes deram entrada no hospital, sendo que 1.799 atendimentos foram realizados em pacientes vítimas de acidentes de motocicleta. Outros 1.587 pacientes foram vitimados por colisões. A unidade atendeu ainda 755 vítimas de atropelamento e 172 em decorrência de acidentes de bicicleta. Segundo a direção do hospital, a redução pode ter ligação com as ações educativas, que a unidade desenvolve ao longo do ano. O hospital não afirma que houve redução no número de acidentes de trânsito na região metropolitana de Belém. Mas, dentro do perfil de pacientes que o hospital atendeu no ano passado, de média a alta complexidade, houve menos pacientes vítimas de acidentes graves em 2017. A falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa dos acidentes de trânsito ocorrido ao longo do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Só nas rodovias federais foram registrados 89.318 acidentes graves. No ano passado, 6.244 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, enquanto 83.978 ficaram feridas. Apesar de altos, os números são menores que os registrados em 2016, representando uma redução de 7,5% no total de acidentes, 2,7% a menos no número de óbitos e 3,5% na quantidade de feridos. O relatório da PRF também apontou a falta de atenção dos motoristas como a principal causa de mortes nas estradas, vitimando 1.844 pessoas. Em seguida, vem a condução em velocidade acima do permitido e a direção sob efeito de álcool. O tipo de acidente mais frequente no ano passado foi a colisão traseira, responsável por 18% das ocorrências. Em seguida, vem a saída de pista dos veículos, que representa 17,5% do total. Apesar disso, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, em que morreram mais de 1.900 pessoas. E agora vamos falar de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde continua neste sábado a campanha de vacinação antirrábica aqui em Belém. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, o objetivo é vacinar todos os cães e gatos que não foram vacinados na última campanha, que ocorreu em novembro de 2017. Serão montados 20 postos fixos e 20 postos volantes nos bairros do Tapanã e Parque Verde. A ação ocorre de 8 às 14 horas. Lembrando que devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses, saudáveis e fêmeas que não estejam preenhos. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O Museu Emílio Guilde, em parceria com um shopping aqui de Belém e uma marca de camisetas, está realizando campanha para a construção do berçário para os filhotes de preguiças do espaço. O dinheiro arrecadado com as camisas será para a compra de equipamentos para o berçário. Bicho preguiça. O nome já diz tudo. São conhecidos por serem animais lentos que fazem tudo devagar. Mas será que essa vagarosidade é realmente por preguiça? Isso é um pouco de mito, né? As preguiças comuns, que são os animais que se alimentam basicamente de folhas, uma diversidade grande de folhas, é óbvio que elas recebem um alimento com baixo valor energético, né? As folhas, em geral, têm um baixo valor energético. Então, na verdade, essa lentidão, entre aspas, não deixa de ser uma estratégia. O animal armazena energia para quando, de fato, ele precisar usar. Para uma fuga, para fugir de um predador, quando ela precisa se livrar de alguma situação de risco, ela é bem mais ágil do que a gente imagina, né? Então, essa história de dizer que preguiça é preguiçosa, é lenta, é um pouco de mito, né? O Museu Emílio Guilde é referência quando se fala de bicho preguiça. Animais apreendidos por órgãos ambientais ou encaminhados por moradores chegam frequentemente no parque. Tradicionalmente, o Museu Emílio Guilde recebe muitos animais, né? De doações de pessoas particulares, dos próprios órgãos de fiscalização. E boa parte desses animais que chegam são preguiças. E a grande maioria delas filhotes, né? Algumas com grau de humanização e nem sempre é possível deixá-las soltas no parque, né? A gente tem hoje no plantel de fauna livre em torno de 30 preguiças comuns. Temos também algumas preguiças reais, pelo menos dois casais de preguiças reais também na fauna livre do parque. E a gente tem agora um berçário, né? Que está nos possibilitando dar cuidados mais adequados a esses filhotes de preguiça. No ano passado, uma informação preocupou a população paraense. O Museu Emílio Guilde, uma instituição de 150 anos, corria o risco de fechar as portas em 2017. Isso porque o governo federal anunciou um corte de 44% no orçamento do Ministério da Ciência. A informação que preocupou a sociedade fez com que muitas pessoas iniciassem campanhas em prol do funcionamento do museu. Bom, a campanha é uma campanha do Shopping Boulevard, em comemoração ao aniversário da cidade de Belém. E aí eles nos convidaram para participar da campanha, que a gente achou que veio também num momento muito importante para a cidade, né? Porque nós continuamos atravessando problemas orçamentários, é importante que o museu continue na agenda e na pauta das pessoas da cidade de Belém, já que o museu é um patrimônio não só da cidade, como do estado, do país, do mundo. É importante que o museu continue desenvolvendo as suas atividades, as suas pesquisas e que possa repassá-las à população, né? Que no final só ganha com isso, melhoria da sua qualidade de vida, enfim. A ciência está sempre na vida das pessoas. A campanha irá beneficiar principalmente os filhotes de preguiça, como o Didi, essa preguicinha que não larga seu bicho de pelúcia. Isso porque ele só tem um ano e ainda não se acostumou com a ausência da mãe. Nesta fase da vida, estes animais precisam de cuidados específicos e de uma estrutura ainda melhor do que a que o museu pode oferecer atualmente. Esses filhotes requerem um cuidado muito delicado. Eles são animais extremamente sensíveis. Então elas precisam de um espaço isolado, sanitariamente adequado, para que a gente consiga fazer com que esses filhotes cheguem na fase adulta, né? E esse cuidado, nesse espaço, nos possibilita agora ter esse cuidado um pouco, de uma forma muito mais eficiente. E são cuidados mesmo de alimentação como se fosse uma criança realmente. Para participar da campanha, a pessoa pode trocar suas notas de compra no shopping que fica na Avenida Visconde de Souza Franco e contribuir com mais R$ 25,00. Colaborando com o projeto, cada pessoa ganha uma camisa, como essa daqui. Temática e cheia de estilo. Você compra um determinado valor no shopping, eu acho que são R$ 250,00 de compra. Você troca no box, né? Você paga mais R$ 25,00 e recebe uma camiseta. Desse valor, parte será revertida para o museu e nós elegemos como o problema principal que vai ser tratado o nosso preguiçário, né? O berçário para as preguicinhas. Então, tudo que for arrecadado virá para melhorar essa manutenção das preguiças. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. As Fakes New Notícias Falsas se propagam na internet. O projeto realizado pela Caritas de Belém leva a capacitação para mulheres de baixa renda. E no bate-papo musical de hoje, o trabalho do multiartista Renato Rosas. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de notícias falsas divulgadas nas redes. Um tema que está repercutindo bastante são as Fakes News. Notícias falsas que se propagam na internet. Os boatos digitais foram um assunto, inclusive, de carta do Papa Francisco. E tem mobilizado também o governo e a justiça brasileira. Mas como saber se uma notícia é falsa? Fake News em tradução direta significa notícias falsas. O termo é usado para classificar notícias que se espalharam pela internet. Mas não possuem fontes, datas e comprovação de que são verdadeiras. O potencial disseminador de pânico e caos de uma Fake News é imenso. As pessoas hoje não têm noção de quanto uma Fake News pode causar, tanto no âmbito público como no âmbito privado, na vida privada de uma pessoa. O conceito de Fake News está totalmente ligado à internet. É no espaço digital que as notícias falsas tomam proporções ainda maiores, pela lógica do fácil compartilhamento. O TSE, inclusive, formou um grupo de trabalho entre os próprios ministros do TSE, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, justamente para tentar combater e prevenir qualquer tipo de interferência dessas Fake News nas eleições que se avizinham. A gente sabe que em outubro próximo a gente vai ter eleições presidenciais. E assim, para tentar evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, a gente já está, o governo brasileiro já está se preparando em relação a isso, para tentar evitar qualquer tipo de interferência e de manipulação da opinião pública com base em notícias fabricadas e falsas. As Fake News estão tanto no âmbito público quanto no privado. Essa estudante foi vítima de boatos na internet e teve que levar a situação para a justiça. Eu já estava bloqueada em algumas redes sociais de algumas pessoas que não gostavam e chegaram algumas informações, alguns prints, informando com minha foto, com meu nome, dizendo boatos que não existiam, envolvendo outras pessoas, envolvendo pessoas da minha família, envolvendo pessoas que convivem diretamente comigo. Aí foi quando eu verifiquei que várias pessoas, era uma faixa de 20 pessoas, estavam falando, caluniando, difamando. Foi quando eu procurei uma delegacia e fizemos um boletim de ocorrência, no qual não consegui todas serem indiciadas, porque eu não consegui o endereço de todas. Mas foram indiciadas, acredito que, se não me engano, foram oito pessoas, nove pessoas indiciadas. Os boatos trouxeram consequências psicológicas a estudante, que na época estava grávida e acabou tendo um parto prematuro. Foi uma situação bem complicada, tanto é que na época eu estava grávida e eu perdi líquido na primeira audiência e quatro dias depois a minha filha veio a nascer. Realmente, isso também ocasionou um aumento de pena de algumas pessoas, porque realmente é muito complicado, seu nome está vinculado, o nome da sua família está vinculado, o nome de pessoas muito próximas a você está vinculado a mentiras. O assunto está trazendo preocupações em escala global, tanto que até o Papa Francisco se pronunciou a respeito. Em carta aos comunicadores, Francisco condenou o mal das fake news e pediu que os jornalistas voltem sua atenção para a busca da verdade. O pontífice também frisou que divulgar fake news pode servir para conquistar objetivos específicos, influenciar decisões políticas e servir para interesses econômicos. No Brasil ainda não há uma legislação específica para os boatos divulgados pela internet, mas tanto os criadores quanto os que compartilham podem ser penalizados. Sabe aquela simples mensagem que você compartilhou no WhatsApp ou nas redes sociais? Pois é, pode ser utilizada como prova em processo judicial. Algumas dicas podem ser adotadas na hora de verificar se aquela notícia é verdadeira, como checar a fonte da notícia, evitar sites desconhecidos ou conhecidos por serem sensacionalistas, ler a matéria completa e não só a manchete para detectar possíveis incoerências na notícia, verificar se a URL, o link da notícia, é confiável, não compartilhar áudios sem fontes, buscar fontes oficiais e conferir a data da publicação. No Brasil também existem alguns sites que ajudam a desmascarar as fake news, como o eFarsas e o boatos.org. Nestas plataformas é possível checar a veracidade de notícias falsas amplamente divulgadas na internet. Então, antes de compartilhar, é sempre bom pesquisar. As pessoas, hoje em dia, elas não procuram ver a fonte daquela informação que elas estão compartilhando. Às vezes, inclusive, semana passada, a revista Forbes divulgou uma notícia de que 59% dos usuários de internet não leem as notícias até o final. Então, assim, as pessoas divulgam coisas que elas não sabem nem de onde vem, para onde vai, qual é o conteúdo, se aquilo realmente procede. Então, assim, bastante atenção em cautela, porque o governo brasileiro, isso a nível mundial, inclusive, está cada vez mais monitorando e controlando as atividades praticadas no âmbito da internet. E vamos voltar a falar sobre violência agora no estado do Acre. Várias mortes foram registradas durante o mês de janeiro deste ano no Acre. Ao todo, foram 48 mortes violentas lá no estado. O número é 20% maior que o registrado no mesmo período de 2017, quando houve registro de 40 mortes, sendo 11 no interior e 31 na capital, Rio Branco. Em janeiro de 2018, 32 mortes ocorreram em Rio Branco e 16 no interior. Ao menos 29 óbitos foram causados por arma de fogo. Na maioria dos crimes, dois homens em uma motocicleta atiraram nas vítimas e fogem do local. Há ainda casos de pessoas desaparecidas que foram achadas mortas dias depois com requintes de crueldade, como decapitadas, amarradas ou amordaçadas. Grande parte das vítimas é jovem com idade entre 12 e 30 anos. Somente na primeira semana de janeiro foram 12 mortes. No entanto, a semana mais violenta no Acre foi entre 8 a 14 de janeiro, somando 15 mortes violentas, mais de uma por dia. O projeto Bizu de Comunicação Popular, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação do Pará, abriu edital de seleção da equipe que deverá atuar nos municípios e instituições parceiras. Maira Leal tem mais informações. Marcos, o cadastro ou recadastramento deve ser feito online pelo site do projeto Bizu. Lembrando que esse cadastro não tem prazo para terminar, mas para que ele possa ser efetivado, o profissional deve enviar uma listagem com seus documentos pessoais para o e-mail do projeto. A lista dos documentos necessários, assim como mais informações, como remuneração, valores de hora-aula, de acordo com a escolaridade, estão disponíveis no edital, que também está no site do projeto. Lembrando que esse profissional, quando se cadastra no projeto Bizu, ele não passa a ser um funcionário da Secretaria. Ele é apenas um colaborador que será demandado de acordo com a necessidade do projeto, que se estende durante todo o ano. Maira Leal, para Nazaré Notícias. No mês nacional de combate à ranceníase, um dado preocupante, aqui no Pará, o Estado é o quarto no ranking de pessoas com a doença. No Pará, são quase 30 doentes para cada 100 mil habitantes. Por isso, o Estado é considerado de alto risco para a doença. Em 2017, foram registrados 2.351 casos, número pouco menor que os 2.489 casos em 2016. Para tentar melhorar a situação no Pará e em todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou em Belém a campanha nacional de combate à doença. O Ministério da Saúde fez o lançamento junto com representantes do governo do Estado e dos municípios. Movimentos sociais ligados às vítimas da doença entregaram uma carta pedindo ações mais efetivas para o fim da ranceníase. Está de volta a Belém o espetáculo Meu Amigo Inglês, em cartaz na Casa dos Palhaços. Maira Leal tem mais informações. Marcos, uma das dicas para este fim de semana é o espetáculo Meu Amigo Inglês, encenado pelo casal Mário Zumba e Romana Melo. O espetáculo circense promete fazer rir, mas também emocionar. Até porque retrata dramas vividos no cotidiano de um casal de palhaços. A programação pode ser conferida neste sábado e neste domingo na Casa dos Palhaços, a partir das 8 horas da noite. E os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local. Fique agora com outras programações culturais para este fim de semana. Neste sábado será o dia de apreciar o tradicional desfile da escola de samba Crias do Curro Velho. A concentração será às 9 horas da manhã na Praça Brasil. E o cortejo segue com destino à sede do Curro Velho, no bairro do Telégrafo. A Escola de Teatro e Dança da UFPA realiza neste fim de semana o espetáculo de dança Nômada. A apresentação ocorre até o domingo, às 8 horas da noite, com ingressos na bilheteria do local. E o Teatro Margarida Esquiva Zapa recebe o espetáculo de teatro Cabanos, Uma Viagem no Tempo. A peça retrata o movimento histórico paraense e terá apresentações nesta sexta e sábado, às 19 horas, e no domingo, às 8 horas da noite. E a Universidade Federal do Pará realiza mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. São comercializados produtos já tradicionais da feira, como frutas, verduras e hortaliças, além de queijo, mel, pupunha, batata doce, macaxeira, frango, caipira e produtos típicos, como tucupi, camarão salgado e pirarucu. Os produtos são de unidades produtoras de Santo Isabel, Santa Bárbara, Barcarena, Irituia e Salinópolis. O objetivo da feira é promover a interação dos produtores rurais com o meio acadêmico, contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar aqui no Estado. O evento acontece no dia 6 de fevereiro, no Complexo Cultural do Vadião, no Campus Básico, aqui em Belém, das 8 ao meio-dia. Um projeto realizado pela Caritas Belém leva a capacitação para mulheres de baixa renda por meio de oficinas de corte e costura. É o Costurando Sonhos que, nesta sexta-feira, formou mais uma turma, desta vez no núcleo da Caritas da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananendeua. A quinta-feira foi de glamour para essas 30 mulheres. Um dia de agradecer pelos seis meses de aprendizado e mostrar o que elas aprenderam. Graças a Deus ao curso, eu e muitas das meninas estamos aqui hoje para dizer que nós podemos ser uma boa costureira. Então foi maravilhoso participar. Desejo que muitas outras apareçam para fazer o curso, que é gratificante. Através do curso de corte e costura oferecido pela Caritas Belém, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananendeua, elas se profissionalizaram para o mercado de trabalho. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Graças a Deus foi muito gratificante para todos nós aqui, que estamos diretamente com elas todos os dias. Então, para mim, foi um prazer estar na companhia dela. E com esse projeto, eu sei que muitas delas vão gerar renda para a sua família. Para quem estava desempregada, sem perspectiva de futuro, o projeto surgiu como uma oportunidade. Eu iniciei nesse curso através de uma realização de um grande sonho. E finalizá-lo, ele, depois de tudo o que a gente passou, todas as dificuldades, foi maravilhoso. E agradecimento a Caritas e todas as pessoas que colaboraram para que esse evento fosse concretizado hoje. Foram seis meses de formação com técnicos da área. Nas máquinas, elas aprenderam a modelar trajes para todas as ocasiões. Mas tudo isso só foi possível com o apoio do Banco da Amazônia. Nosso patrocínio, nesse caso, não poderia ter sido mais assertivo. Pois a gente está vendo aqui o quanto é fundamental um projeto dessa natureza para inclusão social, cultural. E o resultado não podia ser melhor. O Costurando Sonhos é um projeto da Caritas Belém, uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na área da defesa de direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Em Belém, a entidade existe desde 2005. E hoje está presente em 21 paróquias, com mais de 100 voluntários. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, uma realização para a vida dessas 30 mulheres que aproveitaram a oportunidade que a Caritas deu através desse curso, desse projeto Costurando Sonhos. Nossa alegria é imensa de poder ajudar essas famílias, né? Aproximadamente 150 pessoas diretamente ligadas às 30 mulheres que aprenderam o ofício da costura, do corte e costura. O projeto é desempenhado em parceria com a paróquia e pode ser estendido a qualquer região de Belém. É um momento muito bonito e que essas senhoras, donas de casa se dedicaram muito a esse trabalho, todo esse processo de aprendizagem e que agora elas vão também se dedicar para que possam ter uma renda própria e é isso que nós também queremos e promovemos, que elas possam viver com dignidade fazendo suas costuras, seus trabalhos e que possam realmente viver mais felizes. E o nosso bate-papo musical desta sexta-feira é com o multiartista Renato Rosas. Ele atua como cantor, compositor, instrutor de banjo e guitarrada e professor de canto. Há 10 anos, comanda o grupo Renato Rosa e Farofa Black, que mistura música popular brasileira, paraense e música negra. O nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor, compositor e também instrumentista, além de professor de música, Renato Rosas, que está aqui do meu lado, né? Mais uma vez na TV Nazaré, já deu outras entrevistas para a gente. E agora a gente vai começar falando de um projeto que nessa época do ano é muito importante, que é a banda que o Renato Rosas tem, um projeto ao lado de outros músicos daqui da região, que é o Farofa Black, comandada por ti, né, Renato? Exato. Conta um pouco para a gente o que é esse projeto e o que vocês estão preparando para esse ano. Então, nós começamos esse ano de 2018 entusiasmados com o que aconteceu no final de 2017, que foi o nosso ingresso no projeto Belém Autoral. Somos uma banda que já estamos aí quase 10 anos, né, trabalhando o nosso baile. É um baile super conhecido. Já fizemos muitos, muitos eventos, muitos casamentos, graças a Deus. E agora estamos dando essa oportunidade a todo esse público que assistiu nossas apresentações a conhecer nossas canções autorais. Músicas que estão dentro do nosso ambiente, né, de repertório, da nossa linguagem, mas dos gêneros que nós estamos acostumados a tocar, que é a Black Music, a mistura com a música popular brasileira, o samba, o samba rock, o samba black. E fizemos um show, dois shows, na verdade, que deram essa vontade de encabeçar esse novo projeto esse ano, que é o Samba Lanço. Samba Lanço é um nome que já foi colocado no Brasil, foi um, como é que se diz, um movimento, né, encabeçado pela Bossa Nova e pelos músicos que tinham também essa mesma influência que a gente tem desse gênero universal que é a Black Music. Nós temos, assim, feito muitos trabalhos já há muito tempo na beira do Rio, né, nas casas de show como Solamar, Goldmar, Mormasso, Açaí Biruta. Fazemos show também dentro da Universidade Federal do Pará, fazemos muitos shows em Salinas. Renato, eu queria, então, que tu mostrasse pra gente essa música reconhecida internacionalmente, essa parceria com a Patrícia, que foi indicada ao Grêmio Latino. Na travessa do Arrozal, a candeia mais bonita, vai acesa lá na proa, da canoa Madalena. Navegando, marujando, na Bahia, vez eu ia pilotando essa canoa, para ver a baila desse mambo, marinheiro, vem chegando lá de fora, cabo verde, para ver a baila desse mambo, marinheiro, vem chegando lá de fora, cabo verde, Renato, e quem quiser conhecer mais o teu trabalho, e o trabalho do Farofa Black, onde que pode te encontrar? Então, maravilha, nós sempre divulgamos pela internet, o nosso Instagram, que é o Farofa Black Underline Eventos, que é onde a gente posta tudo, tudo que acontece, a gente faz muita live de lá, e vamos fazer muita live também, a partir do dia 11, aqui do Templários. Nós temos a nossa fanpage, no Facebook, tem tanta fanpage de Renato Rosas, quanto do Farofa Black, na minha já vai ter coisas, bem específicas do meu trabalho, com oficinas, com a cultura popular, na do Farofa Black, vai ter a nossa agenda, a agenda dos nossos eventos, e você pode também ter o meu Instagram, que é o Renato DS Rosas, tá? Você pode procurar, esse ano nós vamos começar o ano já, com essa temporada do Samba Lança, e se Deus quiser, quem sabe, daqui para setembro, já está lançando o nosso primeiro EP, autoral aí, para lançar um trabalho, quem sabe, no Spotify, no trabalho nacional. Muito obrigada, Renato, por conversar com a TV Nazaré, a gente deseja muito sucesso, e por favor, toca mais uma para a gente, para finalizar. Exato, vou tocar a música morena, onde a gente mistura o carimbó, com a Black Music. Tem chuva das duas, tem rabo de arraia, tem o banho de cheiro, e esse foi mais um bate-papo musical, dessa vez, com o Renato Rosas. O Nazaré Notícias fica por aqui, até segunda-feira.